Esta máquina vindo Estar máquina vindo acho que eu coloquei forte demais olha o derretimento aí da máquina olha o outro lado aqui onde eu soldei também o quebrado que tinha olha a solda sem passar a escova de aço e nada olha a situação com eletrodo 2,5 o E 6013 2,5 e é um eletrodo ruim marca ruim aí a máquina bicho aí é boa derrete mesmo o zinho é um eletrodo mesmo é um eletrodo e é um eletrodo